E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo novo no canal Ranch LW e hoje vamos fazer uma coleta de ovos. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz e bom galera, acesse nosso site aqui ranchlw.com e vou mostrar para vocês a coleta de ovos das codornas hoje porque acontece uma coisa muito legal e que eu não sabia que acontecia, né? Quando a gente comprou as codornas chinesas, eu achei que elas eram uns bichinhos só assustados e, enfim, que eram meio assim, arredios, né? Mas o que acontece é totalmente o oposto, eu vou mostrar para vocês e na coleta de ovos isso fica muito explícito mas vou mostrar, vocês que sempre gostam de ver, né? Pedem para a gente para fazer vídeo coletando ovos e vamos lá fazer. Então pessoal, vamos começar a coleta dos ovos aqui pela Baia das Codornas Brancas então o pai vai coletar aí. Essas elas são bem tranquilas, né? Vocês vão ver quantos ovinhos tem aí. Dá para abrir a porta. É, é tranquilo. Elas, ó, ficam de boa, tem a janelinha delas ali do lado. Então, ó, sem problemas. Deixa eu baixar aqui. Ó, os ovinhos. Bem bacana, tranquilíssimo. Ó, sem risco nenhum a vida, mas vocês vão ver o que acontece daqui para frente. E lá no meu aquário das Codornas Chinesas, para quem não viu, a gente tem um aquário com Codorna e tem vídeo aí no canal. Acontece a mesmíssima coisa. Então é um problema realmente da raça, da espécie, enfim. Ó, o pai já teve que colocar um pau aqui. Porque os ovos estavam lá no cantinho, lá no alcanço, né? Então eu já tive que trazer para cá. Ó, os ovinhos lá. E... E elas também voam, né? Então... É... Tem que ficar cuidando. Ó o que vai acontecer. Peraí, peraí, peraí. Ó o macho. Ó o que ele faz. Ele ataca. Ele não deixa pegar os ovos. As fêmeas ficam loucas, ó. Mas ó o macho. Ainda bem que a pinicadinha dele não dói. Olha a loucura. E acontece igual, igual, igual lá no meu aquário, pessoal. Então, não é nem questão de... Ah, tá um estressado, não. É a espécie. O bicho é brabo demais. Aí o meu avô, ele já nem tenta pegar os ovos aqui. Porque ele não consegue. E ele tem medo que voem, né? Então... Olha isso. Olha, tentando fugir. Continua picando. Ó a brabeza em pessoa. O nome dele é Kleber. Né, Kleber? Ele tá com as costinhas depenadas porque a Jurema... Ó, veja ó. Quem que é a miliante? A codorna mais escura tá com as costas peladas. E o macho tá pelado. E só uma esperta tá com as costas inteiras. Quem será que fica arrancando, né? A dona Jurema. Mas... Pra vocês verem como é brabo. Então é fácil. 3, 6, tinha 8 ovos. É da semana inteira. Duas codornos. Dessa semana. Ó que bonito. E a diferença de tamanho junto. Beleza? Pra vocês verem aí o ataque das codornas, pessoal. Não é nada fácil. Então pra vocês que assistem os vídeos do Rancho sabem, né? Que os galos, eles viram e mexem e ficam atacando a gente também. Mas não é só os galos. Até as codornas. E a gente tenta fazer o melhor possível. Pra cuidar deles. O melhor ambiente possível. Né? Um manejo sem estresse. Mas não adianta. Esse aqui é um dos poucos calmos. Do nosso plantel. Do nosso sedoso Red Pile aí. Tá com algumas fêmeazinhas novas. Né, Red Pile? O senhor é calmo. Agora o restante não é fácil. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Mostrando mais essa curiosidade que acontece aqui. Ataque de codorna. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações. Deixe um comentário. Um like no vídeo. E até a próxima. Valeu! Se você está mais interessado e quer saber mais sobre criação de galinhas, lucratividade e como ter sucesso, eu te convido a acessar o link na descrição desse vídeo. Tchau!